Oi gente, estou aqui para fazer o sorteio da parceria com o Ravo Cosméticos da Necessaire. São meia noite e um, da sexta-feira, primeiro de julho de 2011. Vou então fazer o sorteio. Foram 20 páginas de comentários. Vou abrir o random.org. Foram 20 páginas de comentários. Vamos gerar a página que será sorteada. A número 15. Na página 15, são 10 comentários. Número 9, contando de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, mais uma vez, a Vivi ganhou este sorteio. Vamos só conferir se ela está seguindo todas as regras. Ela ganhou na segunda chance, né? Vamos de novo. É só aqui para vocês verem as regras. Estar inscrito no meu canal, favoritar e gostar do vídeo. Se cadastrar no site da Ralf. E deixar um comentário dizendo, quero ganhar. A Vivi é inscrita no meu canal. Está aqui. Ela favoritou. E eu sei que também ela já é inscrita no site da Ralf. Porque ela já ganhou da outra vez. E a sortuda acabou de ganhar novamente a necessidade da Ralf. Então, eu espero você entrando em contato comigo. Vivi. Nas próximas 48 horas. Caso não haja esse contato, eu vou sortear outra menina. Muito obrigada a todas. E espero seu contato, Vivi. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.